São seis horas da tarde A noite está caindo sobre a cidade São seis horas da tarde E eu estou chorando de saudade São seis horas da tarde É hora da Ave Maria Rezo olhando pro céu Rezo a São Gabriel Para ela voltar Ave Maria Cheia de graças Rogai por mim E traz a minha amada Ave Maria Cheia de graças Rogai por mim E traz a minha amada São seis horas da tarde Ao longe bate o cinto da igreja São seis horas da tarde Eu ouço o canto triste da alvorinha São seis horas da tarde É hora da gente rezar Rezo olhando pro céu Rezo a São Gabriel Para ela voltar Ave Maria Cheia de graças E traz a minha amada Ave Maria Cheia de graças Rogai por mim E traz a minha amada Ave Maria Cheia de graças Cheia de graças Cheia de graças Rogai por mim E traz a minha amada Cheia de graças Cheia de graças Cheia de graças